Dentistas de Barretos, durante os dias 2 e 3 de março, devem comparecer à APCD, Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, com sede na Rua 22, área central, para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. A categoria de profissional liberal foi incluída nesta primeira etapa por estar na linha de frente de atendimento a pacientes. Eu acredito que para os profissionais liberais da odontologia é muito importante porque é um profissional que atua diretamente, em contato direto com o paciente. Além do mais, dentro das clínicas odontológicas, quando ele usa o alta rotação, aquele motorzinho, conhecido como motorzinho, ele joga no ambiente spray. E esse spray, se o paciente estiver contaminado, ele vai contaminar todo o ambiente. Então é muito importante que o profissional da odontologia seja vacinado. Para se imunizar, o dentista precisa fazer parte de uma lista de cadastrados, junto ao CRO São Paulo, Conselho Regional de Odontologia. Na primeira dose, foram mais de 330 vacinados. E logo no primeiro dia da segunda vacina, já tinha bastante procura. Ao todo, são 450 profissionais na cidade. Olha, é muito importante porque o profissional liberal hoje, ele depende de atendimento ao cliente, ao público em geral. E essa imunização é muito importante. Espero que consigam alcançar todos aqui na cidade de Barretos, também no estado de São Paulo e no Brasil inteiro. E que consigamos vencer mais essa pandemia. É legal da APCD, da nossa classe, do nosso diretório, na realidade, porque a gente está em contato direto com o paciente, perto da boca, cirurgias grandes. Por mais que nós tenhamos um instituto, um consultório grande, mas a gente pode ter essa transmissão direta. E às vezes está indireta. Então, essa ação que a APCD está tendo, nosso órgão está tendo, nosso CRO está tendo, é legal e agora eu espero que mais órgãos tomem essa iniciativa para poder acabar logo com essa pandemia, a gente poder voltar ao quase normal. O representante da APCD destaca a boa adesão dos profissionais liberais. As vacinas que não forem utilizadas são devolvidas para a Secretaria de Saúde. Graças a Deus, segundo a dose, dentro do prazo certinho. A Prefeitura cumpriu o direitinho combinado. Adesão praticamente maciça. Tem alguns que não moram aqui mais, que estavam na lista, então não compareceram. Mas, de uma maneira geral, eu posso considerar em torno de 90%. Devolvemos todas para a Secretaria de Saúde para que ela possa usar em outra campanha de vacinação, aproveitando ao máximo todo o conteúdo da vacina. Quem não tomou a primeira dose perdeu o direito de se imunizar junto à APCD. No entanto, pode buscar informações na Secretaria de Saúde de quando poderá tomar o imunizante. Olha, tem alguns colegas que, por motivos vários, não vieram na primeira dose, que foi no começo desse mês. Então, ele não pode tomar agora a segunda dose, que depois vira uma bagunça. Esse profissional deve procurar lá a Secretaria de Saúde e ver se há a possibilidade dele ser enquadrado ou ser inserido em uma nova remessa de vacina. A vacinação na APCD, além de dentista, se estende a técnicos e auxiliares em saúde bucal, técnicos em prótese dental, desde que comprovem o registro profissional junto ao CRO. Os atendimentos acontecem por ordem alfabética e agendamento de horário. O imunizante aplicado nos dentistas de barritos é da vacina Coronavac do Instituto Butantan. Obrigado. 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 Obrigado.